Agora para toda a minha equipe aqui, para os meus amigos que me seguem aqui no YouTube, estamos fazendo aqui, eu estou parecendo o Elvis Presley, para vocês aqui que me acompanham do YouTube, do meu canal no YouTube, estamos fazendo aqui uma comida de panela. Olha a gente está naquele supimpa, capricho. E aí Dona Marta, essa aqui é minha mãe, Maria Marta, estamos aqui fazendo uma comida de panela. Esse limão é para o que? Desintoxicar a carne, para amolecer mais a carne, é o que? Carne de peito, é? Carne de peito, mas não é peito de mulher, é peito de gado. Aqui está a macaxeira. Isso. Ali estou escaldando a jabá. Aqui está o que? A jabá. Escaldando. Escaldando. Muito bem. E agora eu vou partir para os três peitos. Exato. É isso, Paulo, você está acompanhando a gente aqui. Nessa grande... Panelada. 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 Panelada, muito bom, muito bom. Grande panelada. Panelada. Panelada, muito bom. Chegamos da rua, estamos um pouco cansados. Metade que eu cico. Esse sou eu, Gleide, sou Fernando. Não sou Elvis Presley. Mas gosto muito das músicas do Elvis Presley. Aqui está aparecendo Sabe Quem? Zé do Cachão, assim? Zé do Cachão? Não, está amarrado. Zé do Cachão não. Dracoa, não Você, você Eu sou eu, exatamente Personalidade própria Elvis Presley Welcome to my road Welcome to my road Bem-vindo ao meu mundo Exato Aí agora está Lavando o que? O tomate? Tomate Lavando o tomate Pra você que acompanha a gente aí Aqui no Youtube Estamos fazendo aqui uma Panelada Panelada O que compõe essa panelada? Carne de peito Bovino Calabresa Aí tem a macaxeia Aqui ó, aqui a carne de peito Aqui a calabresa Tá cortada aqui assim ó Pra que você possa entender Aí tem o que? Cebola né Cebola aqui ó Cebola, tomate aqui Pimentão E tem aqui a macaxeira A macaxeira é o que? É o aipim O aipim Pra você que é da grande capital aí Que não tem acesso a roça A zona rural Exatamente Isso Estamos aqui no Freedom Falando para você Trazendo a novidade da carne de panela Onde está escaldando aqui A carne de sertão Que é a carne de sertão E tem mais Tem bacon Não é? Tem bacon Tem um carico Exato Daqui a pouco a gente Vai estar Comendo essa carne de panela Exatamente Enquanto lá na sala Está passando o segredo dos animais Se você é um animal Você tem um segredo Se você tem um segredo Estamos assistindo o segredo dos animais Eu tenho certeza que você Isso Ela não está aqui Vai para o Youtube E aí meu pai? Eita Estava dando uns conselhos para o Douglas Que às vezes é um pouco desobediente Então tem que colocar no ritmo Para saber entender as coisas Colocar as coisas certas na cabeça E é isso Para você que me segue aqui no Youtube Aquele forte abraço Um beijão na testa E vem muitas novidades por aí Música bonita A gente vai cantar sim Tchau Boa tarde 360 aqui Dá tchau Dona Marta Dona Marta está aqui Beijo Beijo É porque eu estou correndo Para fazer o tempero Para colocar A comida no fogo Fala Dona Marta Freedom Falando para você Beijo Abraço Freedom Freedom Falando para você Falando para você Isso Tchau E tchau Tchau E tchau Beijo 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 Beijo